Olá pessoal, eu estou na Tessaro e hoje nós vamos dar dicas de como usar mesas laterais. Existem infinitas formas e alturas de mesas laterais. Então quando eu preciso de viabilizar mais assento, eu componho uma mesa maior com uma mesa menor que pode caminhar para frente de um sofá ou para a lateral de uma outra poltrona. E junto a isso, faço também uma composição com garden seats, com puffs e mestro muitas vezes tons de madeira. Olha aí gente, a dica, está valendo misturar tons de madeira. Esquece aquela coisa de toda madeirinha de uma cor só, não existe mais, tá? Eu mesclo tons de madeiras, madeiras que conversam entre texturas, mesclo com bambu, mesclo com louça, mesclo com metal, mesclo com linho e até com pele. De preferência é fake, né? Porque pele de verdade não faz parte da minha história. Sempre que vocês forem comprar uma mesa lateral, pensem em composição. Às vezes uma mesa lateral sozinha, ela tem que ser muito imponente, ela tem que ser grande. Não se apegue a uma grande mesa. Pode, vale, sim. Uma grande mesa lateral é maravilhoso. Mas a pegada de muitas pecinhas juntas é bem dinâmica, é a cara do contemporâneo, é a cara de quem gosta de receber. E a pegada dos puffs e dos garden seats, se for o caso, se chega mais gente do que você está esperando, sempre vai caber mais um. Porque o garden seat e o puff, a banqueta, é exatamente para isso. Então, essa foi a minha dica de hoje sobre mesmos laterais. A CIDADE NO BRASIL